Então, eu te pergunto qual é a sua dica de leitura para os alunos explorarem na biblioteca virtual? A minha dica como as minhas dicas na verdade como a gente é um é um campus que tem o curso de medicina, tem o curso de enfermagem minhas dicas são sobre a questão dos livros que tem sobre isso que é a questão da anatomia e também da fisiologia que são livros muito usados nos cursos de medicina eu quero apenas dar visibilidade a esses livros que muitas vezes na biblioteca a gente tem muitos livros sei lá, tem 20 tem muitos livros sobre esse assunto mas só que não dá não dá porque a demanda é muito grande e com a biblioteca virtual agora a gente vai ter tanto nessa área de medicina como também na área das licenciaturas a gente vai ter muita muita coisa disponível para ajudar os nossos alunos a não só precisar do livro físico e ficar sem nada eu acredito que muitas vezes eles gastam dinheiro comprando livros tirando xero porque porque não não encontram o exemplar mais na biblioteca e agora a gente com a biblioteca virtual é a famosa mão na roda agora a gente vai vai poder disponibilizar tudo isso de forma digital e com muito muitas coisas que que no livro físico não tem né muitas muitas aplicações muitas ferramentas é isso aí enquanto você estava falando Josivan eu estava mostrando aqui para o pessoal na tela eu apenas coloquei no no campo de pesquisa a palavra anatomia e a biblioteca virtual aqui deu como resultado muitos livros de de anatomia você falou anatomia e fisiologia eu só coloquei anatomia por enquanto e apareceu diversos títulos lá em Cuité eu trabalhava na biblioteca de Cuité que é um campus que tem cursos de saúde também lá tem enfermagem farmácia e nutrição que utilizam esses livros de anatomia eu pude identificar aqui nos resultados da pesquisa vários títulos que tem que lá em Cuité tem o livro físico no acervo da biblioteca do CES mas tem muitos outros livros que eu não vi certamente não tem o acervo e que isso é riquíssimo porque é mais uma opção de consulta para os alunos eu não vou dizer que fazer julgamento entre livro melhor do que outro mas são livros diferentes e com certeza se complementam você pode estar utilizando a indicação do professor para o livro que está na na emenda do seu curso na bibliografia da emenda do seu curso mas pode também consultar dependendo do que você estiver estudando outro livro outro autor outro título e é riquíssima a biblioteca e é como eu falei a biblioteca virtual não vem para substituir a biblioteca física elas vêm para se complementar sempre sempre vai acontecer de um livro ter uma biblioteca e não tem outro dificilmente vai acontecer de ter o livro nos dois suportes e uma coisa não vai não vai acabar com a outra é uma coisa que a gente vai ter para se complementar e isso vai ser vai ser muito engrandecedor para para a criação de conteúdo para a criação de conhecimento dentro da UFCG pois é estou mostrando agora os livros de fisiologia e é tem muitas opções tem muitos títulos é coisa é é é é impressionante então muito obrigado Josvão pela indicação boa dica de leitura com certeza vamos estimular o pessoal a acessar mais a conhecer a biblioteca virtual e a utilizar né